10 de agosto de 2019, esse é Japão do Volga. Lindo cavalo, filho do cavalo olímpico, pastor. Japão do Volga é um bairro, um bairro exótico, de frente aberta, de 1,66m, castrado. Cavalo muito bacana, típico de exportação, para você que quer fazer adestramento clássico. Cavalo de 6 para 7 anos, ao galope. Cavalo muito bonito, muito forte. Cavalo de presença. Esse é o cavalo puro sangue lusitano, típico de exportação.